Letícia Spiller, o cabelo mais pedido da TV. Tem tudo, textura, brilho, o repicado mais desejado da TV hoje. Para fazer o cabelo nessa capa tão especial, com a bela Letícia Spiller, eu peguei mechas de aproximadamente dois dedos de largura, pulverizei com spray de proteção térmica e fiz o babyliss largo, deixando as pontinhas de fora. Não prendi para não armar e não deixar armado no topo da cabeça. Assim que terminou a maquiagem, eu pulverizei shampoo seco, dry shampoo, o segredo agora das passarelas, das tops e das celebridades. Gostaram?